Eu vou começar com a Nayara Moura, que está na Secretaria de Segurança Pública, acompanhando o caso da prisão de uma mulher acusada de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, em que coloca medicamentos na bebida normalmente para a vítima dormir. Nayara, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Aloares, como você falou, um golpe e que continua sendo muito praticado. E é daquele mesmo jeito, a pessoa marca o encontro, vai na casa da vítima e acaba conseguindo dopar, seja num suco, numa bebida, enfim, a pessoa paga. E aí a autora, no caso, a Simone, que foi presa, ela acabou se aproveitando e roubando vários objetos além de dinheiro dessa vítima. Eu vou conversar mais agora com o delegado Fabrício Flávio Rodrigues e ele vai contar como que a Simone, ela agia e como que ela atraía também essas vítimas, em especial essa vítima que ela fez, doutor, porque o senhor estava me contando que ela adopou, a vítima passou muito mal, foi internada, quase morre, né? Bom dia pro senhor. Bom dia a todos. É verdade, esse caso é quase que chegou a um caso de latrocínio, né? Porque a vítima foi conduzida ao CAIS pela filha e foi internada com quadro de arritmia cardíaca, ficou cerca de oito horas internada e quase veio a óbito. A Simone, ela tinha o costume de agir através das redes sociais. Ela colocava um perfil com o próprio nome dela e combinava de se encontrar normalmente na residência dessas vítimas, né? Nesse caso, a gente está investigando se houve ou não outras vítimas. Essa vítima específica do Jardim Balneário Meia Ponte, ela chegou na casa da vítima à tarde, confraternizou com toda a família, inclusive com a filha da vítima na residência e quando foi no período noturno, ela se ofereceu para fazer um suco e de uma maneira ardilosa ali, ela colocou um remédio psicotrópico, né? Conhecido como Boa Noite Cinderela, na bebida dessa vítima, insistiu para que ela tomasse. Quase que de maneira imediata, a vítima tomou e passou mal. Começou a ficar ponta, deitou na cama e se aproveitando dessa impossibilidade de resistência da vítima, que nós chamamos de violência imprópria, ela subtraiu diversos objetos da residência e foi embora por meio de um motorista de aplicativo, né? Até nas imagens mostram, as imagens mostram ali de câmera de segurança da região, ela chegando toda arrumada, de dia está clara e ela sai bem de madrugada segurando uma caixa, né? Ou seja, ela já tinha planejado tudo isso. Exatamente. O plano dela sempre foi aplicar esse golpe, né? Conhecido como Boa Noite Cinderela. E eu acho que ela foi estendendo a situação ali por conta da filha da vítima que estava na residência. Então, quando a filha foi dormir, ela se aproveitou e colocou essa substância, esse medicamento na bebida, a vítima imediatamente dormiu e ela aproveitou e subtraiu esses objetos. Agora, a delegada Simone já tinha passagem também pelo mesmo crime? Exatamente. Ela foi colocada em liberdade dia 4 de janeiro do corrente ano por um crime de roubo semelhante a esse e quatro dias após já praticou esse novo crime contra essa vítima, né? Então, quer dizer, ela é uma reincidente e por isso nós representamos pela prisão preventiva da Simone que foi cumprida dia 14 de janeiro agora. E qual que é a orientação que a polícia dá às pessoas para evitar esse tipo de golpe, né? Porque aí é uma relação de confiança, mas todo cuidado é pouco. Exatamente. É tentar conhecer a pessoa mais a fundo, né? Não nesses primeiros contatos aí, ter local público, evitar aceitar qualquer coisa que a pessoa lhe dê ali naquele momento porque pode se tratar de uma vigarista aí, no caso, que é o caso da Simone. Obrigada, viu, delegado? Bom trabalho para vocês. Viu, Aloares? A dica da polícia também para as pessoas evitarem aceitar bebidas, deixar o copo sozinho em baladas, a gente sempre reforça isso, ó, não deixa seu copo só, se for no banheiro ou leva, ou joga fora e pega outra bebida, porque realmente é muito perigoso, é um golpe antigo e que continua sendo feito todos os dias, né? A Simone Ferreira, ela foi presa, Simone Ferreira solta de 49 anos, como disse o delegado, ela já tinha sido presa pelo mesmo crime, pelo mesmo modo, né? Com Boa Noite Cinderela, foi solta quatro dias depois, cometeu o mesmo crime, Aloares? Fica aí, né, a cara dela, né? A imagem está sendo divulgada pela polícia, porque a polícia acredita em mais vítimas. Fique de olho para você não ser a próxima vítima. E obrigado, Nayara Moura.